Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar um relato pra vocês neste tipo ao vivo de hoje. E aí, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem. Já vou pedindo pra você deixar o like no vídeo, não se esqueça. E não se esqueça daquela visitinha à nossa loja virtual, a lojasombrada.com.br. Beleza? Bora pro relato de hoje, então, que é este daqui. Um portal em minha sala. Olá, Ana e assombrados! Me chamo fulana, tenho 26 anos, mas pode me chamar de fulana. Não haverá nomes no relato. Contarei um relato que aconteceu comigo mesma, há uns 10 anos atrás. Ana, eu venho de uma família grande. Meu bisavô paterno veio da Itália há muito tempo atrás. Assim que chegou na cidade em que moramos, colonizou o nosso bairro. Sim, ele foi o primeiro a chegar. E naquela época, o primeiro a chegar em terreno desconhecido vira dono, né? Com o tempo, vendeu alguns terrenos, mas deixou uma grande parte pros familiares. Meus avós, por parte de pai, tiveram, os meus avós paternos, tiveram um total de 16 filhos. Porém, 11 deles faleceram, restando apenas 4 mulheres e 1 homem. Meu pai foi o único homem sobrevivente. O meu avô e minha avó sempre foram católicos, fervorosos, tinham muita fé e sempre ensinaram a família a seguir pelo menos uma religião. Seguir uma religião, pelo menos. Pois bem, meu pai foi o filho que herdou a casa antiga dos seus pais, onde morava sua família. Naquela época, se velava os falecidos na sala de estar de suas próprias casas. E como já comentei, foram 11 filhos mortos e velados na sala da minha casa. Fora tios e tias. E pasmem, o meu quarto ficava em frente a essa sala. Eu tenho muitos primos, mas apenas uma irmã. Sempre fomos muito unidas e desde criança sentíamos muito medo dessa casa. Achávamos bizarra toda a história da família e morríamos de medo da sala. Algumas vezes, quando criança ainda, minha irmã falava que via uma mulher de cabelos enrolados e armados com os olhos vermelhos nos observando durante a noite, enquanto dormíamos. Na época, eu tinha os meus 6 ou 7 anos e ela 3 ou 4 anos. Os meus pais achavam que era algum sonho dela ou até mesmo uma invenção. Então, ficavam assustados, mas tentavam não transparecer para nós. Com o tempo, eu e minha irmã fomos desenvolvendo algumas sensibilidades. A minha irmã vendo vultos e coisas se mexerem sozinhas. E eu apenas sentia presenças, o que já era bem assustador. Sempre que levávamos amigas em casa, elas diziam que viam vultos ou viam algo estranho. Mas como já estávamos acostumadas, digamos assim, ouvíamos com muito medo e rezávamos para que nada nos atingisse. Anos se passaram. E como já estávamos mais velhas, nós duas tínhamos namorados, que costumavam passar o final de semana conosco em casa. Em um dia, decidimos colocar uns colchões no chão da sala para dormir com os nossos namorados na época. Grudei meu colchão em uma parede da sala e minha irmã no sofá, que estava à frente. Dormimos todos ali assistindo TV. No meio da noite, fui acordada pelo meu namorado. Ele me disse que havia visto um bicho. Estava com um olhar super assustado. Então eu levantei, acendi a luz da sala e achei um pernilongo gigantesco. Perguntei se era aquele bicho que ele tinha visto. E ele, sem falar, afirmou com a cabeça que sim. Matei o pernilongo e voltei a dormir. Cadê? Onde estou? Beleza. Ana, eu tive um pesadelo horrível. Eu sonhei que naquela parede que estávamos encostados, se abria um portal, com cores assim do arco-íris, que rodavam em formato de arco. De lá saía uma mulher horrorosa. Ela parecia muito com aquela bruxa que aparece no filme da Annabelle. Na época não existia o filme ainda, tá? Estava vestida com uma camisola branca, toda descabelada, um cabelo bem preto. Ela tinha um rosto medonho, de maldade. E era cheia de coceiras. Como se estivesse com sarna. Ela se coçava muito. Era agonizante. Então, no meu sonho, ela saía desse portal e tentava entrar em mim. E detalhe, ela tentava entrar em mim... Por lá. Entendeu? Pelas vias inferiores. A hora que eu percebi... Como que ela queria entrar por lá? Ela baixava assim, queria entrar de corpo inteiro. Falava, filha, não vai caber aí, não. Também, não exagera aí, ô. A mulher vai entrar inteira por aqui? Entra pela boca, pelo menos. Por aqui, não. Gente, como assim? Ela queria entrar. Ela tentava entrar em mim. Será que ela ficava baixando assim? Gente, que loucura. Mas é interessante pensar nisso. Eu já estou aqui imaginando o que isso pode significar. O que isso pode estar tentando trazer. Enfim. A hora que eu percebi, em sonho, eu me ajoelhei no chão e comecei a rezar. E mandar ela voltar de onde veio. Eu falei que ali não era o lugar dela. Mas falava os berros. E rezando muito. Ela ficou muito brava. Cada reza, ela ficava mais brava comigo. Mas eu não parei de rezar, nem de repreendê-la. Até que ela encolheu e voltou para o portal, bem enfurecida. Credo. No dia seguinte, conversando com meu namorado, ele me disse que não era o pernilongo tal bicho que ele tinha visto. Mas sim que ele acordou com um homem flutuando acima dele. No qual ele estava prestes a encostar o dedo indicador na testa. E assim que ele abriu os olhos, esse homem tomou a forma de uma espécie de morcego. E sumiu como fumaça. Espera aí. O homem tentava... O homem estava acima dele flutuando. E ele está... O homem estava quase colocando o dedo na testa do namorado dela. Acho que é isso. Mas aí a hora que ele... Ele abriu os olhos, o homem virou um morcego e sumiu. Nós achamos muito bizarro. Naquela época já tínhamos pedido para benzer a casa, para benzer a sala. Mas pedimos para que o padre fizesse isso novamente. Pois aquilo tinha sido muito estranho. Anos se passaram e aquela história ficou entre nós. Até que um dia um amigo, que desde criança é sensitivo, foi em casa. Estávamos fazendo um churrasco à noite e o banheiro de fora estava sendo reformado. Por algum motivo ele precisou usar o banheiro de dentro. E assim que passou pela sala, eu percebi que ele parou. E olhou para a parede do ocorrido, lá onde eu vi o portal. Mas eu fiquei quieta. Ele foi ao banheiro, voltou e ficou quieto, sentado. Como se estivesse pensando. Até que falou para todos nós. Ele disse assim. Gente, vocês sabiam que tem um portal na sala de estar de vocês? Ana, ele descreveu o portal nos mínimos detalhes do meu sonho. Foi medonho. Ele descreveu até as cores. Ai, dali em diante, confirmei o que eu já suspeitava. Aquele sonho não era só um sonho. E sim uma realidade a qual vivia em sonho. Ou melhor, em pesadelo, né? Pouco tempo depois, a minha mãe comentou o ocorrido com uma amiga dela. E a mesma disse ser sobrinha de uma chefe de casa de Umbanda. A gente me desculpe a ignorância caso esteja me referindo de forma errada. Eu não conheço muito bem a religião Umbanda. Por enquanto. Então esta solicitou a sua tia que fizesse uma limpeza espiritual, caso visse alguma coisa ali. Uma semana depois, a senhora nos mandou um áudio, dizendo que na sala havia um portal em forma de arco-íris. Terceira, quer dizer, segunda confirmação, né? Que dali estavam saindo e entrando entidades. E que existia uma entidade maior que entrava e saía a hora que bem entendesse. Mas que já tinha enviado outras entidades para a limpeza da casa. E que o portal já tinha sido fechado por essas entidades. Até hoje não tivemos mais problemas com a sala. Mas ainda sinto um frio na espinha quando passo por ela. Todas as vezes. Nunca me acostumo com isso. Eu penso que tantas energias ruins e tristes na época dos velórios podem ter desencadeado aquele portal. Mas ainda tenho minhas dúvidas. Hoje moro sozinha em uma cidade vizinha da casa dos meus pais. Minha irmã continua na casa com eles e eu vou sempre para lá. Oro muito e peço a Deus que sempre nos proteja de qualquer mal. Visto que naquele sonho eu sabia que eles queriam de alguma forma fazer mal a nós. Bom, temos muitas histórias para enviar ao canal. Eu e minha irmã somos muito fãs de vocês. Minha irmã tem histórias de arrepiar com lobisomem. E não perde um relato seu. Ela é quem me apresentou o canal. Manda um beijão para nós. Mil beijos, Ana. E desculpe o tamanho do relato. Eu precisava deixar alguns pontos para que vocês entendessem a história. Que Deus te abençoe sempre. Sem problema algum. Um beijo para você. Muito obrigada. Um beijo para sua irmã também. Obrigada. E o que eu falei no relato anterior. O lance de portal. Algum relato anterior. Que às vezes, por algum motivo, é aberto um portal na casa. E dali entra e sai entidades de vários tipos. Então você pode ter ali a assombração de uma criancinha, não sei o que. De repente, um mago do submundo. De repente, uma mulher dessa. Vai saindo, entrando. Não é? Mas, ó. Vai falar aqui, não é? Ela sonha com o negócio. Aí depois, um amigo do nada vem e fala e descreve o mesmo local e o mesmo portal. E depois, a mulher lá da Umbanda fala a mesma coisa do portal. Então tem. E aí, foram os velórios que abriram isso ou não? Alguma outra coisa. Vai saber. Mas a gente tem que tomar cuidado para de repente não abrir portais na nossa casa. Já falei aqui, já contei uma vez de um Assombrações, eu acho, que a gente assistiu no Discovery. Onde havia um portal desses, porém... Eu não lembro se ele era na parede, atrás de um guarda-roupa ou se ele era no próprio guarda-roupas. Aí eu também não lembro se esse guarda-roupa era antigo e foi levado para aquela casa. Ou se quando eles se mudaram para aquela casa, aquele guarda-roupa já estava ali, entendeu? Era de alguém, era um negócio antigo lá. E aí fez-se um portal, havia um portal ali e dali saíam diversas entidades. Era assim, como ele falou, transitando ali entidades. Era super ativa a casa. O que é perigoso também, né? Porque... Então, será que na sua casa tem um portal? Espero que não. Mas se tiver, se você conhecer alguma história desse tipo, manda um relato para a gente, ok? Aqui você não está sozinho nas suas histórias sobrenaturais. Um grande beijo para vocês e a gente se vê no próximo relato. Fui!